Bom dia mais uma vez hoje estamos aqui vamos labrar esta esta pequena vinha é uma vinha muito antiga só dá para ser labrada com o trator pequeno 21 cavalos que é o único passo aqui no caminho e esta é a vinha velha vamos labrar tanto vamos ter que começar sempre aqui em cima porque é muito a descer trator ou para cima não consegue labrar então vamos à volta e descemos aqui para baixo para poder labrar a vinha esta vinha velha que por sinal até faz muito bom vinho depois tenho esta aqui nova Tinta Roriz esta já foi plantada que é possível labrar com um trator grande e este labros no outro dia tem aqui quatro balados que é fácil este é fácil de labrar agora esta pequena tem que ser aqui com a máquina a máquina de cubota 21 cavalos aí está ela e esta é que vai labrar uma grande máquina por sinal acho que foi um dos melhores tratores da cubota assim em pequeninos e vamos labrar aqui com este escarificador e só pedi três já havia até pedido mais mas depois também embaça pronto vai ficar assim por agora vai e aqui é só vinhas vinhas velhas antigas já de mais 100 ou 150 anos hoje está vento está um vento de frio vamos lá vinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. As batatas já estão agradadas. E a quebrada crosta para elas nascerem melhor. Aqui por causa das libeiras não funciona muito bem. Tinha que estar aqui a baixar aqui o Santo António. Mas resolvi o problema sem estar aqui a tirar isto. E está feito. Agora está por terminado. A máquina está pronta para ir embora. E vamos dar por terminado aqui este vídeo. E até outro vídeo. E até uma próxima. Tchau.